Nós fomos em Mérida, mês passado, e foi uma benção, Deus abençoou bastante. A gente falou um pouco do projeto Missões sobre Rodas, e existia, teria 15 membros na igreja. E eu conversei com um rapaz da igreja e perguntei para ele qual o motivo, porque a igreja já tem mais de 3 anos em Mérida, e qual o motivo de ter só 15 membros. Ele falou que é uma felicidade tremenda fazer essa pergunta para ele, que ele teria uma felicidade imensa de falar cada um que ele conseguiu conquistar, cada um que ele conseguiu evangelizar, porque ele disse que foi uma história. As pessoas aqui, só para você entender, não abrem as portas da sua casa para você tomar um café. Para mim também, isso também foi um choque. Por exemplo, você, no Brasil, você chega, alguém bate na sua porta, você entra aí, toma um café, né? Aqui não, aqui você tem que ir em uma cafeteria para poder conversar com a pessoa, poder bater um papo, e aí depois de um tempo, é que ele convida você para tomar um café na casa dele, e se ele convidar, você já conquistou a amizade dele. Então, é isso que esse pastor conversou comigo, conosco, falou sobre um pouco como foi a história de cada pessoa, e isso me emocionou, me deu forças para continuar, porque como a gente falou no início, a gente está aqui há um ano, mais de um ano, entregando bíblias, e plantando a semente em cada povoado, e cada povoado que a gente passa aqui na Espanha, a gente não vê um cristão, a gente não vê uma igreja. Tem povoado que a gente foi agora há pouco tempo, de 5 mil habitantes, não tinha uma igreja evangélica. Inclusive, nesse último povoado, tem uma igreja que era católica, e se transformou em uma cafeteria, num bar. Então, hoje funciona como um bar-cafeteria, né? Então, não funciona mais como uma igreja. Então, é triste a realidade de ver, né? Sim, em vários países da Europa acontece isso também, né? Mas nós presenciamos nesse lugar, esse fato, né? Puxa, é verdade. Realmente, essa é uma realidade que, infelizmente, poucos da igreja brasileira, ou das igrejas no mundo todo, sabem, que é desse problema de falta de igrejas evangélicas na Europa, na Espanha, no caso, né? Que tem raríssimas igrejas, cidades e mais cidades, povoados e mais povoados, como vocês estão dizendo aí, pela Espanha, sem a presença de uma igreja evangélica, ou com uma, duas, com pouquíssimas pessoas, né? E até mesmo a igreja católica, então, está diminuindo exponencialmente, né? É muito triste isso. Alguns povoados que a gente passou, a população em si conversa com a gente que as igrejas católicas estão se fechando, e, assim, muitas pessoas estão, como aconteceu com essa, estão fazendo de bares, de messiaria, mas algumas pessoas estão fazendo festa dentro da igreja, casamento, algumas coisas, sem ter nenhum pastor, sem ter nenhum padre, sem ter nada para fazer, porque é um espaço que estão tendo a mais na cidade, e para eles não esquecerem daquela tradição antiga que eles tinham de comemorar nas igrejas, de fazerem festa, porque os jovens da cidade vão fazer faculdade em Madrid, em Barcelona, e não voltam mais para esses povoados. Então, por exemplo, nós fomos, o primeiro povoado que nós fomos aqui, em Extremadura, tinha quantas pessoas, missionária? 400 pessoas. 400 pessoas. O segundo povoado tinha 34 pessoas. Uma capacidade para mais de 6 mil pessoas morar, só viviam 34 pessoas. O único, a pessoa mais nova no povoado, era o prefeito, que foi a última criança que nasceu, o prefeito tinha 22 anos de idade. Nossa! Isso daí dá para a gente perceber as grandes diferenças que tem entre fazer missões no Brasil e fazer missões na Europa, missões aí na Espanha, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto